Esse é o Acapso, e nós vamos falar mais um pouco sobre a polêmica da Shen, da Shopee, da AliExpress, da Wish, dessas lojinhas baratinhas que o governo agora tá querendo cobrar imposto de tudo nelas agora. E vamos explicar um pouco mais isso daí, porque tá tendo muita desinformação online, tá muita gente mentindo mesmo pra vocês. Por exemplo, tem um monte de gente dizendo que tem que ser o destinatário e o remetente pessoas físicas pra ter isenção, quando o não, a lei é clara, é só o destinatário que tem que ser pessoa física. Vamos explicar isso daqui, e vamos falar também do Haddad, que disse que não conhece a Shen. Não, não conheço a Shen. Essas coisas de pobre, eu não mexo com coisas de pobre, não. Eu só compro livros na Amazon, um livro por dia. Olha que cara, é sofisticado o Haddad, não é mesmo? Essa notícia foi sugerida por Eu Estou Aqui, mais bugado que o site Acapso e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Haddad tá dizendo isso. Mandou essa, meu amigo. Não, não conheço a Shen, não. Nem sei o que que é. E o Metrópole já tirou logo de cara o problema aqui, porque ele já recebeu a empresa. A empresa já foi falar com o Haddad em alguma reunião aí, nesses primeiros meses do governo, né? Então, não, ele conhece a Shen, né? A Shen, Shopee, AliExpress, todo mundo conhece isso. Mesmo quem não compra nesses lugares, acaba conhecendo. Tem propaganda num monte de lugar, é impressionante. Se você tem celular da Xiaomi, fica piscando o negócio da AliExpress ali, é impressionante isso mesmo. Enfim, é... Mas o pior foi o cara... Eu vou te falar um negócio, é o pior tipo de gente, esse pessoal quer a rota cultura, quer a rota importância cultural, né? Ah, vocês falam da Shen como se eu conhecesse? Eu estou acima dessas coisas? Eu não conheço a Shen. É, eu não conheço a Shen. O único portal que eu conheço é o da Amazon, porque eu compro todo dia um livro, pelo menos. Cara, que presunção desse cara, né? E é a coisa mais idiota do mundo você pensar isso, porque ele não consegue ler um livro por dia, né? Eu imagino que ele tem mais coisa pra fazer. Ou seja, ele compra o livro que é pra fazer, enfeitar a estante dele no final das contas, só pode ser isso, né? Putz, é um idiota mesmo esse Haddad, cara. Mas enfim, o ponto central aqui é, o governo tá preocupado. A coisa pegou mal pro governo. E aí o governo tá achando que não, que o problema é de comunicação, que a gente não tá explicando pras pessoas como é que é a coisa. Não, não, o problema não é esse. O problema que tá acontecendo de verdade, não é que as pessoas saibam que não sei o que é lá, que tem isso, que não tem isso. É que eles não conseguem desmentir a realidade. Qual que é a realidade? Até ano passado, as pessoas compravam blusinhas na Shine, ou na Shopee, ou em qualquer lugar desses aí, e a blusinha chegava. Agora elas compram a mesma blusinha, no mesmo valor, no mesmo lugar, do jeito que elas faziam antes, e agora chega na Receita, a Receita segura, tem que pagar imposto, tem que pagar não sei o que é lá, Darf, e coisa e tal. É isso que as pessoas não entendem. Não tem como você fazer um discurso bonito em cima de algo que as pessoas estão sentindo na pele. As pessoas estão sentindo na pele aquilo que nós libertários sempre falamos. Imposto é roubo. É um absurdo essa história. Não tem que ter esse tipo de coisa. Não precisa, né? Aí o governo viu o erro, e isso aí está tentando mobilizar influenciadores para reverter o desgaste com a taxação do e-commerce. Olha só o que eles estão fazendo. Vocês devem estar vendo isso aí. Tem um monte de influenciador, um monte de gente na internet falando que não, que é isso mesmo. Que tem que comprar só se for um remetente pessoa física. E as empresas fingem que são pessoas físicas que estão mandando e coisa e tal, quando está errado. Eu expliquei isso aqui agora. Ninguém está falando o que eu estou falando aqui porque está todo mundo errado. Eu estou falando o correto. É só você procurar a lei aqui. A lei 1804 de setembro de 1980. Essa é a lei que está valendo. Se você pegar a portaria que eles chamam, que é a portaria 159 de 1999, olha só o que ela fala aqui. No uso das suas atribuições, considerando o disposto na lei 1804 de 3 de setembro de 1980, ou seja, essa portaria aqui meramente estabelece o que está na lei e estabelece errado. Estabelece de forma ilegal, contrária ao que está na lei. Já tem entendimento na justiça disso. Por quê? Porque aqui na lei ela fala que a isenção de imposto de importação de bens contidos em remessos de valor de até 100 dólares ou equivalente a outras moedas, quando destinados a pessoas físicas. Não fala nada sobre o remetente ser pessoa física, o vendedor ser pessoa física. O vendedor pode ser qualquer coisa. O importante é o destinatário ser pessoa física. E aí quando você olha aqui na portaria, a portaria fala de fato que os bens integram a remessa postal internacional no valor de até 50 dólares. Ou seja, já tem uma diferença aqui. Aqui fala em 100 dólares, aqui fala em 50 dólares. Mas o entendimento da justiça é que aqui está ok, aqui vale os 50 dólares mesmo. Por quê? Porque a lei fala que, olha só, o Ministério da Fazenda vai dispor sobre a isenção de imposto com remessas até 100 dólares. Então entende-se que o Ministério da Fazenda pode botar um valor menor do que 100 dólares. Então o entendimento da justiça, o que eu estou falando aqui não é minha opinião não, tá? O que eu estou falando aqui é o entendimento da justiça brasileira. O valor de 50 dólares é esse mesmo. Agora, o que a justiça reclama é isso. Por quê? Porque aqui ele fala assim, serão desembaraçados com isenção do imposto de importação desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas. E aí o entendimento da justiça é que aqui o Ministério da Fazenda extrapolou o mandato legal. Lembra? Existe uma hierarquia aqui. A lei é mais importante que a portaria. A portaria é feita para regulamentar a lei, para detalhar o que a lei fala. Ela não pode colocar uma coisa além daquilo que a lei falou. No caso dos 50 dólares, ok, porque a lei falava em até 100 dólares. 50 é menos que 100, é até 100 dólares. Agora, aqui a lei não fala nada sobre remetente ser pessoa física. Então o entendimento é que o destinatário, quem comprou, precisa ser pessoa física. Se você tem uma empresa aqui no Brasil e a sua empresa fez uma compra na Shopee, tem que pagar imposto pela lei. Mas se você, pessoa física, no seu CPF comprou um negócio, até 50 dólares, não precisaria pagar isso daí, né? E por que a Receita cobra assim mesmo? Porque é filha da putagem da Receita, a coisa mais normal do mundo de acontecer. A Receita adora fazer esse negócio de ignorar a lei, acreditando na portaria, mesmo sabendo que a justiça já deu um entendimento diferente daquela portaria. Ainda mais no governo do Lula, que está querendo arrecadar pra caramba, quer pegar muito dinheiro, quer roubar dinheiro da galera, roubar dinheiro geral. O que está acontecendo na prática? Qual é o problema? Esses aplicativos ficaram grandes demais para o governo fazer isso agora. A minha leitura é isso. O Lula vai ter um baque enorme em termos de popularidade com isso. Ele não percebeu o tamanho do problema que ele se meteu nessa história de taxar esses produtos. Porque a juventude, a galera mais nova, todo mundo compra nessas lojinhas aí. Muita gente mesmo. E é o pessoal que justamente votou no PT, que votou no Lula. Não é à toa que eles estão sentindo isso tanto. Porque é justamente o pessoal que fez o apoio à Lula na eleição. Está se sentindo sacaneado agora. Porra, estou cobrando um negócio. Aí não adianta o pessoal vir aqui explicar que não, por quê? Ah, como funciona a burla? Porque as empresas burlam a coisa? Se passam por pessoa física? Como eu falei, isso não quer dizer nada? Porque a lei diz que é só o destinatário que tem que ser pessoa física. Colocar valor abaixo do real e coisa e tal. É aquilo que eu falo. Se tem gente burlando, é só o policial levantar a bunda da cadeira e achar essa pessoa e processar. Pronto. É isso que eles têm que fazer. Não é proibir pra todo mundo, né? Por mais que eles mostrem um monte de explicação aqui, no final das contas, o que acontece é o seguinte. O pessoal para e vê. Olha só. Ano passado eu comprei essa blusinha aqui e chegou e não deu problema nenhum. Esse ano eu comprei uma blusinha parecida e dessa vez deu uma dor de cabeça danada. A conclusão óbvia é que as pessoas chegam. Não adianta. Não tem como fugir disso. O Lula tá querendo aumentar imposto. É isso. É isso. E é a verdade. Ele quer aumentar imposto muito de todo mundo, né? Mas o erro dele foi esse. Se ele estivesse tributando grandes empresas, né? Tributando a gasolina, por exemplo, como ele fez, né? Isso não aparece tanto pras pessoas. Porque a pessoa começa a pagar no posto. A pessoa xinga o dono do posto, xinga o frentista e coisa e tal. Mas não percebe que aquilo ali tá indo pro Lula. Agora, essas encomendazinhas que vêm da China, que geral tá comprando esse troço aí, e isso afeta a pessoa. A pessoa percebe na pele dela o que tá acontecendo aqui, né? Enfim, como eu tô falando, o governo está errado. O pessoal tá dizendo que as empresas estão fraudando. Isso é papo de gente da Receita. A Receita vai falar isso mesmo. A Receita vai botar a culpa no outro, né? Se tem evidência disso, por que a Receita não puniu essas empresas? Se eles sabem que a empresa faz isso daqui, por que não puniu as empresas, né? Não, eles vão pelo caminho mais fácil que acabar com a isenção de 50 dólares. Vai ficar, vai ser complicado isso, né? O Lula, durante a viagem, falou que não, que ninguém vai acabar com a isenção de 50 dólares. Só que agora, aí ninguém sabe se vai acabar, se não vai acabar. O que vai acontecer com isso? O que eu digo pra vocês é isso. O Lula tá sentindo, tá sentindo muito, porque justamente é o que eu falo pra vocês. O governo tá acostumado a botar esse negócio de imposto e a culpar as empresas, culpar o aumento do preço das empresas e coisa e tal. Mas nesse caso, que vem lá do exterior, a pessoa percebe, fica na cara da pessoa o problema disso daí. É mais uma das características da informação descentralizada e distribuída. Repara como é que a gente tá caminhando pro mundo cada vez mais libertário, que as pessoas percebem quando o governo começa a tributar demais, né? O Lula tá entrando numa furada, né? Aí, veio o pessoal com outro argumento, né? Não temos que acabar com essa isenção, porque senão vamos virar o país da Muamba? Não, não necessariamente. É só a polícia fazer o trabalho dela. É só o pessoal da Receita levantar a bunda da cadeira e sair processando todo mundo que botar valor menor na coisa, que vir lá de lá. Por que eles não fazem isso? Qual o problema? Por que tem que prejudicar todo mundo pra evitar isso daí, né? O que tá acontecendo é isso. O Lula quer mais dinheiro. O ponto central dessa história é esse, né? E eles estão subestimando o tamanho do problema. Porque é o que eu tô falando pra vocês. É justamente a base do Lula que tá sentindo essa paulada. É o que eu falo. O bom da sociedade de informação ampla, como a gente tá vivendo, é isso. As pessoas percebem o erro. Votaram no PT, se fuderam. Fizeram o L, se fuderam. O Haddad tá criticando aqui a concorrência desleal de sites estrangeiros que vendem no Brasil. Como assim concorrência desleal? Então por que não reduz o imposto aqui no Brasil pros sites aqui, pros empresas aqui concorrerem lá de fora, né? Por que tem que aumentar o imposto lá de fora? Eu nunca entendi essa lógica do pessoal falar que não que temos que favorecer a indústria nacional. Então temos que aumentar o imposto. Diminui o imposto das empresas brasileiras, elas concorrem de igual pra igual com as estrangeiras. Por que precisa aumentar o imposto? O problema é esse. O que eles querem é aumentar o imposto. Eles não querem que tenha concorrência leal ou desleal, o que que seja. Porque se o problema fosse a concorrência desleal, era só eles abaixarem os impostos das empresas aqui no Brasil e pronto. Resolvido o problema. Acabou. Não tem mais o que falar, né? E o mais engraçado é que o pessoal tá percebendo aqui, ó. Que vai encarecer os importados da Ásia em 60% o fim da isenção. É isso daí. O pessoal que tava acostumado a comprar roupinha baratinha ali não vai ter mais como comprar roupinha baratinha. E aí o pessoal tá achando que eles vão fazer o quê? Vão comprar agora na Riachuelo, na Lojas Marisa e não sei o que lá? Vão comprar nessas lojas? Alguns até vão. A maior parte simplesmente não vai comprar mais. A verdade é essa, né? Porque é aquele negócio. O fato de você comprar alguma coisa pelo preço X não quer dizer que você vai comprar pelo preço 2X. A mesma coisa em outro lugar, se for o caso. Enfim, só vai prejudicar todo mundo isso daqui. Não vai ajudar absolutamente ninguém. Até a Daniela Lima, esquerdista morta, assustada com isso daqui. E olha, isso daqui é o que eu tô falando pra vocês. Muita gente que fez o L tá se sentindo chateada com isso daqui porque tava acostumada a comprar essas bujingangas em Shopee, coisa e tal, baratinho e chegar, né? Então, o governo já botou a mobilização dos influencers. Já tem um monte de gente falando aí. Felipe Neto. Todo mundo falando besteira. Todo mundo falando errado. Falando que tem que ter o remetente e o destinatário como pessoa física. Não. É só ver a lei. A lei é clara. Ela fala aqui, ó. Quando destinadas a pessoas físicas, ponto final. Não fala nada de emitente. Ah, mas a portaria fala. A portaria não pode ser contra a lei. A portaria é subsidiária à lei. Ela não pode fazer diferença. A portaria está ilegal nesse momento. E esse é o entendimento da justiça, inclusive. Enfim, um absurdo isso daí. Mais o governo querendo roubar as pessoas. E a prova de que isso tá machucando muita gente é justamente que criou confusão, inclusive, com a Janja. A Janja falando um monte de merda lá. Ela também não sabia o que tava acontecendo. Não, quem tem que pagar é a empresa, não sei o que lá e coisa e tal. Não, não tem lógica isso, né? Quem tá pagando... As pessoas percebem essa mentira do pessoal. Porque quem tá pagando são elas. Elas tão chegando pro negócio ali dizendo que, ó, tem que pagar mais tanto de imposto no final, né? O Lula se ferrou nessa. Eu, se fosse ele, dava ordem pra justiça pra acabar com esse negócio. Deixa passar tudo. Porque, ó, na boa, vai ser pior pra ele em termos de perda de popularidade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.